Galera, pelo amor de Deus, presta atenção, presta atenção para tudo que você tá fazendo agora, eu nunca te pedi nada, mas por favor, faça isso por nós, você que quer também, eu quero também, todo mundo quer, o brasileiro tá implorando pra Bandai Namco fazer o Budokaita Encaixe 4 aí, o novo Dragon Ball Z Budokaita Encaixe, em português do Brasil, nós como fãs brasileiros, nós merece, opa, tô empolgado, nós merecemos esse tipo de coisa, por favor, cara, equipe de dublagem original, Wendell Bizer, pá, mano, daquele nível, eu acho que esse jogo, mano, tão icônico, tão jogado, tão adorado pelo público brasileiro, merece sim ter a dublagem portuguesa do Brasil, então, presta atenção, para tudo que você tá fazendo, você vai agora, eu tô deixando o link aqui embaixo, você vai agora assinar a petição que tá tendo pra fazerem a dublagem portuguesa do Brasil, aí do Budokaita Encaixe novo, No momento, a petição no site, a Vaz, já ultrapassou 15 mil assinaturas e a meta é 20, na verdade, a meta é não ter meta, a meta é ter o quanto de mais assinatura possível, pra Bandai Namco, ver aí que o fã brasileiro, o público brasileiro, quer que tenha esse investimento, nós como fãs de Dragon Ball, de, mano, de longa data, a gente sempre sonhou com o novo Budokaita Encaixe, a gente tem que ter esse jogo dublado em português, por favor, cara, então, você vai fazer o seguinte, você vai vir nesse site aqui, que eu tô deixando na descrição, beleza, na descrição, e assinar a petição, no momento, tá com 15.942 mil assinaturas, Então, você vai vir aqui, colocar seu nome, seu sobrenome e seu e-mail, beleza? Compartilha essa campanha no Facebook, pode compartilhar, pode compartilhar, se tem Facebook, tá linkado, compartilha, tá? Pra mais pessoas poderem ver aí ainda, e você assina, vamos fazer, estourar isso daqui, vamos fazer, irmão, a Bandai Namco acordar e trazer esse jogo dublado, passa esse vídeo aqui, passa, não precisa nem o vídeo, tá? Mas passa essa notícia, passa esse link da petição pra youtubers que se gostam também, então, mano, vamos fazer barulho, o segredo é fazer barulho pra fazer isso dar certo, né? E, cara, eu conto com a participação de todos aí, conto com a ajuda, só vamos e vai dar certo, mano, é esse o foco! E outra notícia que eu queria passar aqui no vídeo, Sony, nada a ver a primeira com a segunda notícia, mas enfim, Sony revela aí recursos e especificações de The Last of Us pra PC, o jogo tá pertinho de ser lançado, e assim como os demais portos, o mínimo de memória RAM é 16GB, eita, é pesado, hein? Consome muita RAM o The Last of Us aí pro PC. Vamos lá, vamos ver os requisitos mínimos e recomendados, claro que não dá pra falar de todos aqui, apesar de que tá bem pequenininha a letra, vamos ver se a gente consegue aumentar aqui, ó, enfim, eu não vou falar todos, mas vocês estão vendo, o mínimo que você precisa ter pra jogar a 30 FPS em 720p, Low Preset, tem que ter um Ryzen 5 1500X, se for AMD, caso seja Intel, um i7 de quarta geração. GPU, se for AMD, pode ser uma Radoon 470 de 4GB de boinha, ou uma NVIDIA GTX 970 também de 4GB. NVIDIA GeForce, 1050Ti também de 4GB, mano, legal rodar aí o The Last, você já consegue RAM, 16GB de RAM, rapaz, pede, hein? Consome uma RAMzinha braba e 100GB no armazenamento você tem que ter também, é um jogo que vai ocupar bastante espaço. Os recomendados, que é o que a gente sempre vê também, né? Mínimo e recomendado. Pra você jogar em 60 FPS, 1080p, High Preset, mano, esse daqui é o necessário, né, pra ter uma excelente experiência. Um Ryzen 5 3600X, que é o meu, então, de boto, não recomendado, Intel Core i7, 8070, né, um i7zinho aí de oitava geração. Placa de vídeo, vamos ver, é uma placa gráfica, se for AMD, pode ser uma RX 5800XT, ou uma RX 6600XT, ambas de 8GB. Se for NVIDIA, tem que ser uma RTX 2070 Super, ai, aí pesa, hein, aí pesa. Ou uma RTX 3060, é o que ele pede como recomendado. Memória RAM 16GB, ou mesmo 16GB, 100GB de armazenamento, mano, realmente 100GB de armazenamentinha aí vai comer meu SSD aqui. Mas tudo bem, tá, ó, você que vai jogar o The Last Team aí, ele lança daqui a pouco, já no dia 28 desse mês agora. Tô gravando esse vídeo no dia 9, então, falta aproximadamente, aí, 19 dias pro jogo ser lançado. E você que vai jogar, queria saber a opinião de vocês, deixa aí no campo dos comentários. Vou ficando por aqui, ó, obrigado a todo mundo que assistiu, gente, até daqui a pouco mais um vídeo. Valeu!